5, 4, 3, 2, 1 Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Eu também te amo amor Não, não, eu disse que eu sou Tá, o que? Eu disse que eu sou grávida Você vai ser papai Porto seguro eu prometo Dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha... Pode crer meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Ai Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco, cabe a pulsa Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar La, 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 la O anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Quanto a cristalina tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu que me escolheu Serei o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar, eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns 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 Viva sempre a sorrir É piqui, é piqui Mas não é piquimique É hora, é hora Não vá embora agora Já fica Olha aqui pra mim Você já fica sem fralda de fia? Não, eu vou fazer Eu vou ficar fralda Fralda Pra dormir? É Porque você não quer levantar de madrugada Pra fazer xixi no banheiro? Ah, não Não quer? Não Aí fica difícil Quando Não é difícil Quando que você vai sair da fralda? Não vai Quando que você vai sair da fralda? Não vou, mãe Não vai sair da fralda Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você, pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Parabéns Princesa, queremos te desejar um feliz aniversário A mamãe e o papai É extremamente feliz de te ter ao lado Deus não poderia ter nos mandado presente melhor Foi através de você Uma criança doce Encantadora Educada Amável Que Deus fez brotar esse amor incondicional E que se aproxima do amor dele por nós Porque sem dúvida nenhuma Porque sem dúvida nenhuma A gente daria a nossa vida se fosse preciso Para salvar a sua Nós te amamos, princesa Eu e o papai declara sobre a sua vida Toda sorte de bênçãos Que seus passos sejam iluminados Abençoados Aonde quer que você esteja E que você esteja conosco Por muitos e muitos e muitos anos Você é a razão de toda a nossa felicidade Te amamos, princesa Um beijo grande no seu coração Mamãe e papai vai estar sempre do seu lado Em todos os momentos da sua vida, princesa Te amamos muito Um grande beijo E um feliz aniversário Curta muito o seu dia